Voltando a passear pelos anos 70, mais uma canção do rei Roberto Carlos, Brukutu. Olha o Brukutu, Brukutu, olha o Brukutu, Brukutu. Nas histórias em quadrinhos, nas revistas, nos jornais. Olha o Brukutu, Brukutu. Há um tipo curioso e divertido até demais. Olha o Brukutu, Brukutu. O lugar onde ele vive, todos sabem que é muu. Olha o Brukutu, Brukutu. Quem ainda não ouviu falar de Brukutu? Olha o Brukutu, Brukutu. Fora só numa caverna, dorme mesmo é no chão. Olha o Brukutu, Brukutu. O seu carro é um dinossauro, veste pele de leão. Olha o Brukutu. Anda muito bem armado, briga sempre com prazer. Olha o Brukutu, Brukutu. Traz consigo o machado e gosta mesmo é de bater. Olha o Brukutu, Brukutu. Olha o Brukutu. Mas no fundo o Brukutu é o bom. Olha o meu amigo Fuse é quem diz. Olha o Brukutu. Olha o Brukutu, Brukutu. Olha o jeito dele andar. Olha o Brukutu, certo dia foi com o lula passear. Olha o Brukutu, Brukutu, Brukutu. Só porque outro rapaz pra sua noiva olhou. Olha o Brukutu, Brukutu. Brukutu, Brukutu. Brukutu ficou zangado e seu nariz lhe amassou. Olha o Brukutu, Brukutu. Olha o Brukutu, Brukutu. Olha o Brukutu. Vai, Brukutu, vai. Olha o jeito dele andar. Eu, hein. Eu, hein. Como é que você não faz dessa, Brukutu? Tchau. Tchau, Brukutu. Vai. Olha o Brukutu, Brukutu. Eu, hein.